Olá meus queridos, eu vim num lugar muito bonito pra fazer um vídeo, porém tá só neblina Aí eu faço aqui dentro do carro mesmo, eu quero responder a algumas pessoas Eu já até falei em outros vídeos, mas graças a Deus, como aumentaram muitos inscritos na nossa vida Como existem muitas pessoas na nossa vida, de uma maneira ou de outra, direta ou indireta Orando, contribuindo, ajudando Olha irmãos, tudo que vocês estão fazendo pela nossa vida, Deus está vendo Deus está vendo você fazer tudo isso pela nossa vida É muito lindo o que Deus está fazendo através da sua vida, na nossa vida e na vida de muitos Nós levamos, nós, nós, eu, você e todo o Ministério Liberto por Deus Pegamos um rapaz do Rio, levamos pra Brasília, está lá na casa da netinha Pra retirar todo o silicone do corpo Vocês não fazem ideia Não fazem ideia de como o corpo do André é deformado de silicone Como ele sofre E hoje a mãe dele, o pai, mandou muitas mensagens pra gente agradecendo Eles moram em Mangaratiba E a gente vai levar o André e devolver pra mãe dele Todo transformado A despesa, apesar da cirurgia ser pelo SUS Grande é a despesa que nós estamos tendo com ele Mas eu vim aqui pra falar pra você Outra coisa Pregamos numa cidade, numa igreja Perto de Campinas, perto de Americana Numa cidade chamada Santa Bárbara do Oeste Numa igreja muito linda Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo A pastora é linda O pastor lindo, lindão, lindão de Deus Um senhor maravilhoso E a líder, Keila Marcelo, arrumou o nosso carro Deus te abençoe muito Muito obrigado Muito obrigado Nem todo mundo gostou da administração, não A própria Keila falou pra mim Que uns 20% saiu meio assim Claro, irmão A igreja hoje, ela adotou um sistema Que se não tiver barulho Profecia, revelação Movimentos Línguas estranhas Se não tiver uma emoção Se não tiver um choro Um lágrimas Ou então risos Ou então muitos risos Né? Se não tiver todo mundo dando muitas gargalhadas Isso é stand-up Isso é humor Se não tiver Eu também gosto E tem ministrações Que eu faço as pessoas rirem Porque existem situações na nossa vida Que são divertidas e engraçadas Mas o culto verdadeiro Não é o que te faz rir Mas sim o que te faz chorar O culto verdadeiro Não é o que te traz alegria, não O culto verdadeiro é a Deus E ele te traz constrangimento Pelo pecado Olha Meu nariz e minha boca arranhada Que a peludinha arranhou Eu tenho uma traquininha lá dentro de casa O culto perfeito é a Deus É Deus que recebe o teu culto E a minha a você Ele nos traz constrangimento E vergonha do nosso pecado E arrependimento E arrependimento para a salvação Então nós devemos nos preparar Para o fim dos tempos Para sermos mortos Perseguidos Humilhados Criticados Ofendidos Caluniados Difamados Perseguidos Perseguidos Não é pela internet não Ontem De ontem Ligou um travesti para mim E me chamou De bicha safada E disse que ia me dar um tiro Na cabeça Eu salvei o número O número está salvo Para eu me mostrar para a polícia E para o advogado Bicha safada Eu vou te dar um tiro Na cabeça Eu vou te dar um Me chamou de bicha safada E disse que ia me dar um tiro Na minha cabeça O travesti Isso não é perseguição não Perseguição ainda vai começar No meio gospe No meio cristão De verdade O meio gospe Não vai ser perseguido não Porque o meio gospe Do mundo Prostituído Miserável Mercenário Não tem diferença nenhuma Os cristãos que levam A verdade Os cristãos que falam A verdade Que constrange você Que confronta você Que aponta O pecado Na sua cara Esses serão mortos Por amor a Cristo Lembra de Jeremias Jeremias mandou Todo mundo se arrepender E Ananias estava falando Palavras de amor E conforto Conforto Lembra de Elias Apontou o dedo Na cara de Acabe E de Jezabel João Batista Na época de Jesus Apontou o dedo Na cara de Herodes E Herodias Jesus chamou Os escribas Os doutores Da lei De cambada De serpentes De sepulcros Caiados Então estes homens De Deus De verdade Eles serão Perseguidos E mortos E destruídos O mal Destruirá A igreja Aqui na terra Essa terra Nós seremos Destruídos Por esse sistema Ativista Miserável Mentiroso Tá preparado Crentinho No Se prepara Crentes Crentes Que falam O que você quer ouvir Renálida Leonardo Quem mais Que falam O que você quer ouvir Tem muitos aí Esses são os maiores São os maiores Maioral Da rede social Poderosos Ricos Milionários Ninguém vai perseguir Não Ninguém vai perseguir Aquele que fala O que você quer ouvir Perseguidos Serão Humilhados Afrontados Criticados E mortos Todos aqueles Que confrontarem A mentira Com a verdade Que apontarem o dedo Para você E disserem Para você Se arrependam E respondendo As perguntas De um rapaz Quais são as causas Da homossexualidade As causas Da homossexualidade É o adultério Nem todo jovem Nem todo rapaz Ou moça Ele foi molestado Ou abusado sexualmente Mas tem histórico Na família De adultério De prostituição Nem todos foram Adúlteros E prostitutos Mas tem Um grande histórico E maioral Na maioria Das famílias De idolatria E tem algo Na bíblia Que te Que te Que te Que tira Toda tua dúvida Romanos 1 18 Porque do céu chove A ira de Deus Se manifesta Sobre todo aquele Filho Da impiedade Da injustiça Que esconde A verdade de Deus Que glorificam E adoram Mais as criaturas Do que o Criador Há imagens De répteis Quadrúpedes De animais E pessoas As pessoas Adoram Coisas Adoram Ídolos Adoram Pessoas E deixam Deus Em quarto Quinto Sexto Lugar Esta é uma Das causas Da homossexualidade Na humanidade No meio Das famílias Maldições Hereditárias A bênção É hereditária Mas a maldição Também é Eu visito A maldade Dos pais Nos filhos Até a terceira E a quarta geração Daqueles que me aborrecem Mas eu faço Misericórdia Deus tem misericórdia De ti Até mil anos A vida inteira Na vida daqueles Que andam Você anda E busca Deus Na vida daqueles Que me buscam E andam Em meu caminho Não adianta buscar E não andar No caminho de Deus Não adianta andar Com Deus E não buscá-lo Então você tem que Buscar e andar Com Deus São os dois É uma condição O amor de Deus Ele é incondicional A bênção dele Na sua vida Na minha vida Há uma condição Há uma condição Na sua vida Pra você ver O melhor de Deus Na sua vida Você precisa Se arrepender De seus pecados E andar Nos caminhos Do Senhor Porque coisas Grandes Maiores Deus vai fazer Através da sua vida Mas você precisa Se arrepender De seus pecados Você precisa Buscar As causas Da homossexualidade Prostituição Adutério Pornografia Masturbação Idolatria Falsidade No livro de primeiro João No livro de primeiro João Fala isso É pequenininho o livro Todo aquele que vive Pecando é do diabo Eu já fui do diabo Agora eu sou de Deus Porque eu não vivo pecando Pelo contrário Eu fuji do pecado Luto com todas as minhas forças Pra estar na presença de Deus E não estou me reprimindo não Eu estou muito feliz com Jesus Eu estou muito feliz com Jesus Estou me reprimindo De jeito nenhum Faço namoro Amo Amo a minha esposa E adoro a Deus Amo a minha esposa E adoro a Deus Viu? Estamos numa luta travada Uma luta onde choramos Arduamente Terrivelmente Pra ganhar almas Pra o reino de Deus Pra ganhar as almas Que já são de Deus A gente só tem que pregar Lá em casa mora dois O neto e o Diego Mas em nome de Jesus Deus vai me dar Esse lugar maior Que você vai me ajudar E nós vamos cuidar de vários Estamos indo pra Minas Na sexta-feira Sexta-feira Estamos indo pra Minas Gerais Vamos ficar uma semana Em Patinga E Belo Oriente Periquito Eu vou dar uma visitinha Em Governador Valadares Que eu vou visitar o Eric Em Governador Valadares Resgatando uma alma Você que pode e deve Me ajudar A chegar até essas pessoas Eu uso essa bênção aqui Que Deus me deu E uso a minha vida E a sua vida Precisa ser usada Para Deus Para o reino de Deus Beijo no seu coração Deus abençoe Tem um travesti Que quer colocar Um útero na barriga Coitadinho dele Vamos falar isso No próximo vídeo Quem humano Agora virou boneca E quer ter filho Ei, quem? Quem? Quem és tu? Só quem dá a vida É Deus No mínimo Você será Decipado Dessa terra Se você tentar Tal miséria Na sua vida Viu quem? Você será Desraigado Do meio Dos seres humanos Porque só quem dá a vida É Deus Não se meta Em tomar o nome E o lugar De Deus Pois quem dá a vida Quem gera a vida É Deus Você não ouviu Quem humano Nem ouvirá Nem em lugar nenhum A pessoa querer dar a vida E dar certo Só quem sopra a vida No ser humano É Deus Quanta loucura Eu tenho tanta pena Desse povo Que duvida da Bíblia